Eu tô trabalhando com ciência silábica simplesmente quando eu tô lá numa turma de educação infantil ou de primeiro ano e peço pras crianças pensarem no nome delas. Gente, agora vamos pensar no nome de vocês. E com massinha de modelar ou com as canetas, peguem os lápis de couro de vocês, as canetinhas de vocês e vamos pensar aí no nome de vocês. Quantas canetinhas pra cada pedaço do nome de vocês? Clarissa. Clarissa. Ai, são três o meu, ó. Vamos ver, então, qual aí pedaço, qual o nome, compara aí com o nome do lado, qual o nome será que tem mais pedaços, tem mais sílabas? Vocês estão vendo que aqui eu nem tô trabalhando com Clarissa, com as letras. Isso é trabalhar com ciência silábica, tá, gente? Não é apoio em formação de letras. Aqui eu já tô trabalhando uma consciência, uma habilidade fonológica. Às vezes vai fazer muito mais sentido pra desenvolver, pra criança se dando conta da formação fonológica, do que a relação com as letras, tá? Do que a relação com as letras escritas ali no papel, enfim, tá bom? Outra ideia é contar os dedinhos, fixar. Por que as palmas são legais, tá? Pra separar as sílabas, são legais. Só que as palmas a gente não mantém, a gente esquece. Então, fixar os dedinhos é uma boa dica, tá? A Clarissa, que daí ficam três, tá? Pra pensar aqui na relação. Ou as canetas, ou a massinha. E aí faz com nomes, faz com tudo que for fazer. E aí E aí